Essa é pra tomar cachaça meu véi, alôs meu parceiro Henrique CD, estamos juntos meu véi Os plays do forró, o piseiro do sertão Nessa área é Newton Vidal, patrocinador dos plays do forró Quero tanto seu amor, quero ter você de volta Sem ela aqui comigo, assolido não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, voa andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Nasci como um andorinha, sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem E voa, voa andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Nasci como um andorinha, sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem Segura o piseiro, meu parceiro Zé Carlos Corrozão, pegada quente, tamo junto, rapaz Nossa patrocinadora, Lorena Machado Meu parceiro Tião Limeira, rapaz Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem ela aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você E voa, voa andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasci como um andorinha Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem E voa, voa andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasci como um andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Alô, zoa pra galera Do Bacuri do Laje, rapaz Isso é o Esplê do Forró E essa é a nossa rapaz Isso é o Esplê do Forró O Piseiro do Sertão Os Plays do Forró O Piseiro do Sertão Eu nunca te esqueci E nem quero te esquecer Eu nunca te perdi E nem quero te perder Você é linda E eu gosto de você Você é linda E eu sou louco por você Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo por favor Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo por favor Eu nunca te esqueci E nem quero te esquecer E nem quero te esquecer Eu nunca te perdi E nem quero te perder Você é linda Você é linda E eu gosto de você Você é linda E eu sou louco por você Natália, Natália, meu amor Natália, vote logo por favor Natália, Natália, meu amor Natália, vote logo por favor Meu parceiro Alain das Tecas, rapaz Tamo junto, meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão Eita, menino Pode beber Que os plays do forró Tá chegando Segura a galera Do Ginipap Meu amigo Lourivan É pra você, meu patrão Sila Segura o parceiro Adalberto É assim Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Amor do mais bandido Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Puxa, meu patrão Pode balançar Segura a galera De canto do corpo Pode beber Vamos chegando Estou aqui outra vez Em frente aos perigos Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor O amor do mais bandido Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Aê, paixão Pode beber E o marido E o Sérgio Alto teclado Meu patrão Se você não me quer É bem melhor falar Se o silêncio me maltrata E me faz chorar Só eu sou e jogo fora Os meus sentimentos E se estiver em outro Que custa dizer A verdade eu sei que dói Mas tem que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É usando Mas se um dia você me ligar E chorar Pedir o meu perdão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser Meio mozão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Não tem dinheiro Que apague essa traição Segura o piseio Meu parceiro Adailton Show De lajado Novo rapaz Os plays do forró O piseiro do sertão Se você não me quer É bem melhor falar Se o silêncio me maltrata E me faz chorar Só eu sou e jogo fora Os meus sentimentos E se estiver em outro Que gostar dizer A verdade eu sei que dói Mas tem que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar Pedir o meu perdão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser Meio mozão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Não tem dinheiro Que apague essa traição Chama no piseiro Meu parceiro de rodo teclas Alonso do meu parceiro E te pirejo o carro rapaz Quero agradecer primeiramente a Deus Por esse lindo trabalho E nossos patrocinadores Luan Diego Seixo Lorena Machado Tião Limeiro Silmar do Breginho Adalberto Messa linha e distribuidora Do Henrique Torridão Do Tibera Jucar Muito obrigado Os plays do forró O piseiro do sertão Votados para a show Operadora 99 99 20 99 418 Ou 99 9149 5078 Agradecer também Gravadora que é ideário DJ Vamos junto Eita meu patrão Isso é os plays do forró Demora sim Os plays do forró O piseiro do sertão Pode balançar Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrimas que caiu Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com solidão Vou sumir daqui Eita sarfoneiro Eita meu parceiro Fernando Forrozão é mil Chega pra cá meu patrão Canta esse modão comigo Deixa comigo galera Os plays do forró É só enchendo e derramar Vamos lá Desilusão Decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir No mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com solidão Vou sumir daqui Valeu, Splendor Forró Valeu, meu parceiro Fernando Forra Zaninho Tamo junto, meu padrão Eita, piseiro bom Isso é o espelho Promocional, volume, rapaz Meu parceiro Luan Diego Seja Tamo junto, meu velho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim O meu amor não faz assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Meu amor não passa assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Meu amor não passa assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Alô, zompa, galera do moleque do forró Olha, balança, rapaz Os plays do forró, o piseiro do sertão Os plays do forró, o piseiro do sertão E é noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada No meio da mulherada eu me sinto um gavião, no forró, o piseiro do sertão E é noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada No meio da mulherada eu me sinto um gavião, no forró, o piseiro do sertão E eu sou cosê, me boto, boto pra quebrar, quero um rebeijo na boca e chaca, chaca, encerrar No meio da mulherada eu me sinto um gavião, no forró, o piseiro do sertão É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. Pode balançar, pode balançar. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, tomar uma gelada, no meio da mulherada, eu me sinto um garrião. É noite que eu quero sair, sair com a mulherada, eu me sinto um garrião. No forró, rata o pé e sai com o Manamã Segura o meu amigo Braz, canta do corpo aí Pode balançar, segura o Rodney Parceiro João Braga aí Segura o meu parceiro Emílto Vidal, né? Os plays do forró, o piseiro do sertão Tô no trecho de entubiar Sem ver que não sei, sofrendo demais Não sei se eu volto pra Goiânia Ou você que reto pra Minas Gerais Não sei se eu volto pra São Paulo Ou faço um tempo lá em Rio Preto Estou de noite e a doela me deixou Diz que mais por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor no meu peito Pode beber assim, ó Eu vou embora O coração já não aguenta Por causa dessa misereta Eu vou deixar meu conhar Eu vou embora Mas mesmo que estou sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me entendo mais Puxa Segura o meu parceiro Fala, menino Pode beber Pode balançar Segura o Lourivan Pode beber, meu jovem É assim, ó Tô no trecho de entubiar Quero saber nesse instante Por onde ela anda Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Eu não parei de te olhar E foi esse troco Que eu percebia E isso é os plays do forró Grava aí, meu parceiro De ar, o DJ Tamo junto, meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão E vaqueiro só Presta Se ele for solteiro Que casamento Deixa a sua pressão alta Que cavale cada E completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta E um vaqueiro só presta Se ele for solteiro Que casamento Deixa a sua pressão alta Que cavale cada E enganiça o vaqueiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento E vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que carvalho, caro completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro uma mulher não falta E vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que carvalho, caro completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro uma mulher não falta Puxa de volta ou teclas Isso é os play do forró O piseiro do sertão Segura de volta, caro completo Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior E quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento E quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento E vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que carvalho, caro completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro uma mulher não falta Que carvalho, caro completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro uma mulher não falta Meu parceiro é de Raimundo, rapaz, tamo junto, meu rei Tive com outra pessoa que não era ele Tocou o meu amor que era todo ser E mas agora eu vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dá E você conseguiu fazer eu deixar que te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe de usar Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Oh, só foi minha apaixonada Isso é os play do forró Falando de amor Alanzão pro meu pai Raimundo, rapaz Tamo junto, meu velho Zé Henrique Vaqueiro Pode balançar Te vi com outra pessoa Que não era ele Os plays do forró Te dei o meu amor Que era todo seu O piseiro do sertão Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dá E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor Quem sabe de usar Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê O que eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Alôzão pra galera de posto fiscal, rapaz Meu parceiro Zé Carlos Forrozão Pegada Quente Vamos junto Os plays do forró O piseiro do sertão Segura a Emanuele Eu não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o som do céu cair Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir De você Deus não vai desistir Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Segura meu parceiro Raimundo É pra você meu parceiro É pra você meu parceiro Deus não vai desistir Deus não se agrada Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Descendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não tem que ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o som do céu cair Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Isso é o play do forró Meu patrão Pode balançar É só prosseguir É só prosseguir Tem gente aí Tem gente aí É só prosseguir É só prosseguir É só prosseguir Lorena Machado Lorena Machado é o nome dela Não vai desfaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá Calma vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro late Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não era nada demais A mão gostosa É escondido É escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro late Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não era nada demais A mão gostosa É escondido Dos seus pais Ai 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 A mão gostosa É escondido Dos seus pais Ai 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 A mão gostosa É escondido Dos seus pais Segura o piseiro Meu parceiro Raimundo Tamo junto Do meu véi De árvore de gravão Tudo ao vivo Rapaz Isso é o espelho do forró Meu parceiro Tion Limeira Tamo junto Meu véi Os plays do forró O piseiro do sertão Eu não to aguentando Fica desse jeito Meu coração teimoso Quer te assumir Seu marido Raivoso Tá desconfiado Eu já to vendo a hora De ele descobrir Mas todo mundo na cidade Fala que ele é bravo Só andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu serei nossa Te amar e você Vem me procurar Só pra fazer goto Imagina se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha E que o band língua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Que o band língua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Alôzão meu parceiro William Ferreira Rapaz Divulgando só sucesso Eu não to aguentando Fica desse jeito Meu coração teimoso Quer te assumir Seu marido Raivoso Tá desconfiado Eu já to vendo a hora De ele descobrir Mas todo mundo na cidade Fala que ele é bravo Só andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu serei nossa Te amar e você Vem me procurar Só pra fazer goto Imagina se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha Que o band língua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Imagina se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha E que o band língua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Que o band língua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Segura o piseiro Meu parceiro Severino Feliciano Tamo junto meu velho Divaldo Teclas É o nome da fé Ou é que a mãe Tirei Um Se sentir Que o bandido Se sentir Se sentir Tec Sob Se sentir Deixar